Muita roupa nova e de marcas conhecidas. Uma variedade de peças entre calças, blusas e sapatos podem ser conferidas por quem passar pelo bloco pedagógico da Unisul nesta quarta e quinta-feira no brechó do curso de moda. A renda arrecadada pelos estudantes será utilizada para custear o desfile de fim de semestre. Para atrair o público, looks com peças que estão à venda no brechó são publicados nas redes sociais. A gente arrecadou roupas de pessoas, de professores, alunos, tudo, né? A gente etiquetou os preços e hoje a gente mostra, faz looks, divulga nas redes sociais, tudo isso, para poder chegar aqui e atender as pessoas do bloco, da Unisul, a gente fez propaganda até fora, mas está tendo bastante movimento hoje. Além da arrecadação para o desfile, os alunos integram com o público, identificando os estilos e as possibilidades de mercado baseados no interesse dos clientes. É um aprendizado, porque desde quando a gente já entra no primeiro semestre, a gente já fica nesse envolvimento com o bazar para arrecadar dinheiro e já é um aprendizado para a gente, para entender como é que funciona, as vendas, conhecer o público-alvo, principalmente da nossa região, já conhece como é que é o gosto e tudo mais.